As tradicionais festas juninas fazem parte do calendário de eventos de praticamente todas as escolas em todas as cidades. Por conta disso, o Corpo de Bombeiros de Sorriso se antecipou nas recomendações a quem pretende realizar algum tipo de evento. Na tarde desta quinta-feira, o Tenente Gustavo, chefe da Sessão de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros, esteve reunido com organizadores de eventos, principalmente diretores de escolas, para tratar do assunto. Segundo ele, qualquer evento que reúna mais de mil pessoas precisa de um projeto técnico de evento temporário com aprovação do Corpo de Bombeiros. O evento temporário para nós, de menor número de pessoas, é o risco mínimo, que é considerado até mil pessoas. Acima disso, ele já não se enquadra em risco mínimo. E aí ele vai ter outras classificações. O risco médio, por exemplo, ele é de até 10 mil pessoas. O risco alto de 10 mil e uma pessoas até 40 mil pessoas. E o risco especial acima de 40 mil pessoas. E aí cada risco ele vai ter alguns procedimentos específicos para ele. Quem participou da reunião garante que a partir de agora serão observados os procedimentos legais e a documentação obrigatória para a realização de festas. Tem muita informação que a gente não tinha conhecimento. E a partir de agora as festas e comemorações estarão devidamente amparadas com essas normas. O capitão Weber, comandante do Corpo de Bombeiros, explicou que desde 2006 já existem normas para a realização de eventos. E que agora os bombeiros estão apenas orientando cada vez mais os promotores de eventos para seguir essas normas e evitar possíveis acidentes. Existem diversos acidentes acontecendo diariamente, em eventos, ao Brasil e ao mundo todo. A gente quer evitar que isso aconteça. Então nós estamos nos orientando para que os profissionais que vão realizar essas festas, essas festas juninas, sejam simples ou sejam maiores, para que os que vão fazer um evento de risco mínimo, por exemplo, que não precisa contratar um profissional que vai ser uma festinha bem pequena, para que se regularizem o Corpo de Bombeiros e aqueles que são grandes que façam a contratação de engenheiro de segurança para poder executar da melhor forma possível o evento e que todos brinquem, se divirtam de forma segura e retornem bem para suas residências.